E a gente teve o Fla-Flu, né? O Flu-Flar foi mando do Fluminense, onde o Flamengo não deu nenhuma chance. Cara, o Fluminense teve zero chutes a gol. Zero. Calma. Vamos ver então aí os lances de Flamengo e Fluminense. Vamos comentar esse jogo aí, que foi uma delícia. Roubaram o meu flu, né? Ah, roubaram. Garfaram o fluzão? Tem que ver a falta, que eu acho que o Thiago Santos faz. Bom, vamos lá. E aí, aquele negócio do dinizismo, né? E o Flamengo aprendeu a lidar com isso. É só pressionar de que nem maluco, que os primeiros 20 minutos do Flamengo foram avassaladores pra cima do Fluminense. Nossa. Seguiu o jogo? Não foi nada. Não foi nada. Pegado. Os dois gostaram aqui no final. O Dizem deu errado, né? Exatamente. Isso é o melhor momento da Globo. Ó, a defesa do Fábio. O Fábio fez grandes defesas nesse jogo, inclusive, tá? É, o momento da Globo, mas chegou aqui, passou por uma edição. Pô, deu uma cruz, é um absurdo. Não deu uma cruz, jogou muito. Puta que pariu. Uma partida exuberante. O Fluminense não conseguia sair do campo de defesa deles. Era uma doideira o quanto o Fluminense recuperava a bola e o Flamengo roubava de volta. E era o mando do Flu, né? Era o mando do Flu. Foi travitar. O Pedro adora bicicleta, né, mano? Ele é tipo o Rony. Só que não é rosto, né? Também. É, o Rony faz. É, verdade. O Rony faz, não. Não mentiu. Esse cruzamento aí que o Arrascaeta deu, o Pedro foi... Nossa, foi mal. O Ceboleco é super sardim também, né? Sim. O Ceboleco tava bem demais, o Little Onion. É porque o Ceboleco olha assim, né? Quando começa a chegar perto da Copa América, ele começa a querer jogar, né? Não, é o campeonato dele. O Fluminense não conseguia sair, mano. De jeito nenhum. A bola acabava sobrando pro... A América é uma merda, pelo amor de Deus. Pô, o Brasil não tá ganhando nada, né? Quem gosta dessa bosta aí também? Olha o lançamento do Pulgar. Que delícia, tome. Que delícia. Baita lançamento do Pulgar. Ceboleco? Ceboleco. Gol de cabeça. Os dois gols foram no finalzinho dos tempos, né? Dos tempos, exatamente. É, e a bola na área, né? Foi de campo, meu Deus do céu. Nossa, seguiu? Seguiu, defesa do Fábio. Nossa, mas tome, viu? É, o Luiz Araújo foi titular ou dava? O que foi? O Luiz Araújo foi titular ou não? Sim, sim. E o Virou Gabi? Virou Gabi tá assistindo, pô. Não, tá lesionado. Virou Gabi lesionou. Lesão muscular. Virou Gabi já foi, né? Foi de base no meio-bão, né? Que já foi o quê, cara? Que base, porra. Que já foi o quê? Risadas, risadas de desespero vindo dali. Risadas, risadas de desespero vindo dali. Acabou, olha esse lance. Acabou, acabou. Toma. Tem isso? Cara, não foi nada, né? O juiz não deu o vermelho, deu o amarelo aí. Mas ele encostou. Deu o amarelo aí, foi pro VAR. E aí deu o vermelho. Era o último homem. A potência desse carrinho foi um absurdo, pô. Cara, ele nem reclama, né? Eu ia zoar, mas ele nem reclamou. Não, ele nem reclamou, mano. Ele nem reclamou, mano. Ele que pegou, não tinha como. O Vinha jogou. Olha esse lance que o... Nossa. O Dela Cruz, mano. Nossa, não pode. O cara que vai... 18 milhões de dólares, não pode ir a um gol desse. Não pode. É garçom, né? É. Não sai pra chutar. Mas assim... Só deu outra defesa do Fábio. Não chegou, cara. Não chegou. Teve um momentozinho no início do segundo tempo, mas fora isso não teve mais nada. Olha o pasto arrasqueta na cartaria. Aí é fora. Ô, Dava, você tem informações da coletiva do Diniz? Porque eu vi que a galera saiu xingado de burro, né? Saiu xingado de burro, mas não comentou muito sobre isso. O quê? Não comentou na cabana, não. Olha esse lance aí do Pedro. Mas ele é o atual campeão da América. E eu falo mais uma. Mas fêmea é essa, Dava? Estou chamando o Diniz de burro. Os próprios tricolores. Os próprios tricolores chamando ali o Diniz de burro. Achei que eles foram mal. Vou tirar o óculos pra falar isso. Que absurdo. Cartão amarelo. Cartão vermelho direto. Direto, direto. Vermelho direto. Cartão vermelho direto. Você é um sem vergonha. Nossa, você não tem vergonha nessa sua cara. Você não vale nada, John Cross. Fica com esse papinho, porque o nosso treinador Diniz não foi bem. Não, esse é só o seu. Uma partida. Uma partida ele não foi bem e tu tá repegando o pé dele. Bom, olha só. Só mostrar alguns dados. São 13 clássicos ou 12 clássicos? 13? Acho que esse foi 12 agora. Então é legal. Uma coisa que eu ia falar, Dava. É, melhor jogo do Flamengo e o pior jogo do Diniz, a galera tá falando. É? Porque assim, deixa eu só te falar aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve 51% de posse de bola, né? Foram 8 finalizações do Fluminense, nenhuma no gol. Zero, Rossi Infernada. Foram 23 finalizações do Flamengo, 9 no gol. 23? 23 finalizações com 9 no gol. 9 escanteios pro Flamengo, só 3 pro Fluminense. Então assim, foi um domínio. E não conta as bolas na trave, né? Não conta a bola na trave, né? Então assim, tem... Foi um domínio muito absurdo. Há um tempo que eu não vi isso. O Flamengo, que assim, virou um pouco, né? Porque até a final do Carioca do ano passado, o Fluminense tá ganhando o Flamengo direto. Passou com a final, o Fluminense não ganhou mais no Flamengo. Foram 6 jogos. 3 vitórias do Flamengo, 3 empates. A eliminação da Copa do Brasil. E agora esse jogo. Aí lembrando do regulamento do Carioca, foi 2x0. Poderia ter sido muito mais. A gente lamenta, porque a quantidade de chances que o Flamengo teve nesse jogo foi absurda. Mas o Fluminense, para se classificar, tem que ganhar com 3 gols de diferença. Porque o Flamengo tem a vantagem. Então tem que fazer 3x0, ou 4x1, coisa assim. Aí tinha que ter o Vitor Pereira. O amigo mandou, quarta-feira tem Liverpool dos Pampas versus Holanda. Fui ver. É internacional versus Holanda. Liverpool dos Pampas. Liverpool dos Pampas, meu amigo. Agora o Dava, beleza. O negócio é o seguinte. Vai passar. O Mengão ganhou. A máquina. Agora o senhor. Você. O senhor, você mesmo. Você daí. O senhor é dois papos. Lá vem. Verdade. Lá vem é muito bom. O senhor é dois papos. Porque na Copa do Mundo o senhor excomungou o Tite. Ué, todo mundo não fez isso? Excomungou. O que é o senhor? Mentiroso. Ninguém. O senhor foi mentiroso. Pode pegar na live, tá gravado. O senhor disse que era um técnico aposentado. Você falou que era um técnico incompetente. Falou que era um técnico incompetente. Não fez em mais nenhum time no Brasil. Não fez em mais nenhum time no Brasil. Nunca falei isso. Quero ver no Brasil se ele ganhou alguma coisa. Você vai se lembrar. Perguntei inúmeras vezes. Ô, Davi, o Tite não me engano. Não, não quero. Não quero. Não quero. Falou. 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 Mentira. O cartão amarelo pela cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Igual do índio. Nunca falei isso. Caralho, tu fala do Marcos Brazio, tá igualzinho, mal. Pelo amor de Deus. Dois papos. Dois papos. Nunca falei nada disso e as opiniões mudam. São as duas coisas. São as duas coisas. Mas é o seguinte. O Diniz foi xingado de burro. O Felipe mandou que todo mundo erra. O que aconteceu foi. Que reclamaram o que aconteceu. O André foi expulso no jogo anterior. Então não teve o André. E o André é muito importante para esse escame do Diniz. Ah, tá explicado já, então. Só que ele tirou o André. O André saiu. E ele botou o Renato Augusto. Nossa. Então assim. Não, ele foi mal demais. Aí complica o povo. Ganso o Renato Augusto e Martinelli. O meio que compra é esse. Ele botou Felipe Melo e Thiago Santos, né? Dois volantes de jogueiro. Cara, o Felipe Melo. Eu até achei que ele foi bem, tá? Nas bolas aéreas ele tirou muito. Ele ajudou até a situação e tal. Ele fez uma falta violenta. Deveria tomar no cartão. Não tomou, mas tudo bem. Mas o... Esse foi o negócio. Porque aí ficou Ganso. Porra, esse time. Ganso, Renato Augusto, Arias, Cano, Queno. E o Martinelli. Não dá. Então aí você não tinha meio de campo. O Flamengo dominou tudo. Contra a Rascaeta, Dela Cruz. É, e o Bugá. Porque, então. Foi... É por causa da situação. Do jogo. Porque, assim. Você tem esses dois caras. Se eles têm a posse de bola. Aí foda. O problema é que eles não vão ter. E aí você não tem o poder marcador. E se você estiver perdendo de 1x0, 2x0. Quiser fazer um gol. Você colocar... Fazer a substituição. Mas agressiva, tudo bem. Agora, se você já começar o jogo assim. Pô, primeiro, esses caras não vão aguentar jogar o jogo todo. Por exemplo. Segundo, que a intensidade dele já é mais baixa. E terceiro, que eles nem... Nenhum dos dois é marcador. Não. Só ficava com o Martinelli. O Martinelli ficou perdidinho. Tentando... E aí... Essa foi uma partida do outro Flamengo. Mas foi a melhor partida do Delacruz até agora. O Jackson saiu em outra parada. Ele falou que ele vai ficar fora 3 meses. O negócio é muito sério o que aconteceu com ele. Mas o Delacruz, ele estava em todo lugar do campo. O cara é uma máquina. O fôlego que ele tem é impressionante, pô. Ele rouba a bola. Ele entrega de volta. Ele roda. 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 Isso é absurda, pô. O que o Renato Augusto também parece é o vaiado. É. Que os caras estão falando. É. E aí, assim... Eu... Sinceramente, eu não entendi por que a torcida do Fluminense tinha um gol de nejo. Porque ele fez a mesma coisa que tem feito aí nos últimos tempos. Só que tem hora que não vai funcionar. Não, quase que ele fez contra o... Aí ele deu. É, pô. Ele deu certo. Pois é. Mas torcedor, a gente entende. Torcedor, né? Que fica revoltado com todas essas coisas aí. Mas a gente tem... Mas isso mostra o sistema frágil do Diniz, né, cara? Você fica sem um jogador ali, que é um ponto. Um dos pontos, você perde esse jogador, fodeu. Pois é. Deixa eu ver aqui o negócio. É foda. Cara, a bola não chegou. O cano não... Não vai chegar. Não tava. E não chegou. Os dois zagueiros muito bem, né? Os laterais também, todo mundo... E aí, de novo, né? A função... Luiz Araújo e Cebolinha compondo ali no meio de campo. O esquema do Tito tá funcionando. Porque muito sólido. Não tomou gol de novo. Se tornou depois desse jogo. Então, era o jogo pra jogar com o Lima, né? Era o Lima. O Lima ou... O Lima mesmo. E botar o Antônio Carlos ou o Manuel no lugar do Thiago Santos e o Thiago Santos de volante, né? Esse era o esquema, mas ele não fez isso. E justamente... O cano tocou 16 vezes na bola só. A falta, né? A falta que deu, fez a expulsão, porque já tava ruim a situação do Fluminense, mas teve a expulsão e acabou o jogo. Foi muito violento, mas foi justamente o lance que o Fluminense tava tentando pra fazer esse esquema maluco aí dele de todo mundo pra cima e o... Foi Cebolinha, né? Acho que foi Cebolinha. O Cebolinha saiu sozinho, pô. Sabe? Então, e aí, gerou essa situação. Mas o Flamengo roubava muito a bola no meio de campo. A marcação do Flamengo foi muito... Foi tudo. O Flamengo foi melhor. E quando o Flamengo começou a cair um pouco a intensidade, ele bota o Igor Jesus no lugar do Pulgar, né? É, o negócio é esse. O Flamengo foi muito forte no início do jogo. Você não sustenta isso por muito tempo. Quando o time deu uma cansada, ele baixou um pouco o Tite e começou a se acalmar. Só que o Fluminense não conseguia desenvolver com a bola também, sabe? Então não conseguia, cara. Não tinha certeado nada. E foi muito ruim. Péssimo jogo do Fluminense, realmente, esse. Do Pedro agora? Ah, o Bruno Henrique pode jogar a tentativa. O Bruno Henrique entrou, jogou e tal. Cara, e o Alan, cara? Eu não sei, cara. Não sei como é que tá a condição física dele, mas aí o Igor Jesus hoje é o favorito com o volante pra entrar quando tem substituição. E eu vi também outra coisa. Entrou o Igor Jesus, o Vitor Hugo, né? Mas uma coisa, o Matheus Gonçalves continua no banco também, né? Também. Já voltou do Bragantino, que ele tava no arito. Sim, tava no Bragantino. Fez uma boa temporada. É, mas é que tá. E se esse cara tiver fôlego, o Tite não vai mexer, não, cara. Sabe? E é muito bom. O Matheus Gonçalves eu queria. Não, ele é bem bom esse moleque, também acho que ele é muito bom. Mas é isso, assim, o Flamengo foi exatamente o mesmo resultado do primeiro jogo do Carioca no passado, que o Flamengo ganhou de 2x0 o Fluminense, que até hoje eu não sei como é que a gente ganhou aquele jogo 2x0, sinceramente. Foi mesmo. E o jogo de volta foi um vexame histórico. 4x1. 4x1, mas assim, mas 4x1 não vendo a cor da bola. Não vendo a cor da bola. E aí o Fluminense agradecer muito ao Fábio por esse jogo. Mais uma vez o Fábio salvando, muito, mas defendeu muito. Cara, foi assim... E o Flamengo também tinha que ter feito mais gol, eu acho, por tudo que criou. Pra matar também, né? Pra matar, né? Pra não ter a mínima chance. Eu acho que, de verdade, é muito difícil o Fluminense fazer o que ele fez no passado. Tem que fazer 3 gols, né? Não, então. Que diferença. Porque se fizer 2, tem a questão lá do empate. É, mas no passado fez 4. Fez 3 de diferença, foi 4x1, né? Então, mas eu acho que é uma situação diferente. Gente, assim, o Fluminense, ele mostra algumas fraquezas muito claras. E diferente do Flamengo do ano passado, o Flamengo desse ano não toma gol. É, pois é. É. O Flamengo precisa tomar 4 vezes mais, 3 vezes mais gols do que tomou na temporada. Então, assim, eu acho muito difícil. A não ser que aconteça alguma entrada e o Flamengo fica um a menos. É, alguma coisa assim, né? Pra mudar a história do jogo, que pode acontecer, que é futebol. Só que é que tá, o Tite, ele não tem feito isso agora, obviamente, porque tá no Campeonato Estadual, mas ele tem recurso se ele quiser fechar a casa ali também, entendeu? E ele vai fechar, ele vai baixar o nível, eu acho, vai baixar a linha, que já dificulta. Mas a grande questão que eu acho, Dava, é que o Flamengo do ano passado não tinha se acertado ainda. Não tinha, não. Nesse momento da temporada. E o Tite, ele conseguiu acertar esse time rápido. Acho que aí, ele teve um pouco de sorte também, com o Gerson Mascano, com o Gabigol Mascano, e tendo a oportunidade de não precisar, tipo, ter a dúvida na cabeça deles quem que ia ser o titular. E isso facilitou pra acertar o time. Fora que, também contou com o Zagueiro do Amor, né? Que tá, tá demais. Não, tá jogando muito, pô. O Zagueiro do Amor. É o Zagueiro do Amor. Ô, David Jones, mas eu tenho uma dúvida aqui. Você não vai falar aquele indigente do Varela, não? Que isso? Indigente? Vai passar batido. Conta pra mim, Múlio. O que que houve? O que que o Varela foi? Jogador mediano no meu time. Tá comigo no fone? Tô, irmão. O que que ele, o Kiko Varela, como é que é? Jogador mediano. Nessa seleção, não pode. Não, calma. Ai, que babaca. Não, eu acho que o Varela, realmente, ele é abaixo dos outros. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ele ontem não comprometeu. Não acho que comprometeu, entende? É isso que eu... Mas o que acontece? Ele é um jogador ok, mas que tá fazendo a função tática que o Tite pede pra ele. É o que a gente tem. Ela terá foda de arrumar, cara. Né? E vai pra seleção, ele vai ficar... Eu quero ver quem vai entrar. Receba do... Ai, meu Deus. Nossa, é verdade. Receba do Varela. Não, mas é... Por isso que tem três times, né, Kroos? Não, segundo noticiado aí, que o Flamengo tem três times, né? Não entendi esse negócio de reserva. Mas eu juro que, assim, é um absurdo, realmente, o nível de qualidade do passe que o Flamengo tá com esses três no meio, que é o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar. O Pulgar que deu o passe pro Cebolinha fazer o gol, que foi absurdo o lançamento dele. Tá vendo os números do Arrascaeta esse ano, é uma coisa de louco, assim. A gente fala, pô, tá jogando absurdo, mas... Mas só pegou morto, né? Não, o Fluminense, pô. Não, quando pegou o grande, novas da Baixada, empatou, né? Então, só pegou morto. Mas ele não pegou, Arrascaeta não jogou esse jogo. Mas assim, eu acho... Mas pegou o Fluminense a duas vezes, ganhou o Fluminense. A gente tá chegando numa situação que aí precisa ser dita. Diz aí, então. Mas aí eu quero polêmica, hein? Não, o dinheiro, o dinheiro, ele muda o patamar da parada. Só que chega numa situação que é estar ficando bem acima dos outros. Discrepante? Discrepante a situação. Tá com medo, Matheus? Não, não é questão de medo. É questão de... Não é medo, é questão de... Mas o cara com o Hulk... Não, não. Já tá com medo, velho. Não, não, mas não é questão de medo. Eu acho assim, é sempre difícil ganhar todas as competições, mas assim, o Flamengo, diferente dos outros anos pra mim, se não tiver uma crise, é chance de título muito grande em todos. Muito grande, porque é uma disparidade muito grande financeira. O mercado do Flamengo, eu tava vendo, o time brasileiro já gastaram mais de um bilhão de reais em contratações dessa temporada, liderado pelo Flamengo. O Flamengo contratou três jogadores. Sim. Mas quando você pega o nível desses jogadores, são os tolados de qualquer time do Brasil. O De La Cruz, quanto tempo ele tava sendo ventilado pra ir pra Europa? Muitas vezes. Então assim, o Léo Ortiz, outro zagueiro que a gente tem pra seleção Europa, ele nem jogou ainda, né? Nem jogou ainda. E o outro foi quem? O Vinha. E o Vinha, vai entrar no lugar de quem, o Ortiz? Então, deve ser o Fabrício Bruno. Vai rodar? Se bobear, ele vai botar. Sabe o que ele pode fazer? E o Zambolt? Não, porque o Zambolt da H, o Zambolt. Se bobear, ele vai botar o Fabrício Bruno de lateral, direito. E o Vara, tiro no Varela? Tiro no Varela. Será? Caralho, mas aí o Varela, não, mas pera aí, aí é colocar muito de chireca. Tirando com a merda. O Bolo é o Bolt. Improvisando maluco. Aí é foda. Aí é, o cara já tomou as pancadas e ficou na moral. Mas a verdade é que o Flamengo vai ter muito jogo, o Flamengo vai jogar todas as competições aí, em algum momento vai ter time. Então tem três times, mas não tem, cara. Então não tem reserva. Então o Flamengo empatou mesmo. Mas a situação, acho, essa temporada é que vai ficar complicada pros outros mesmo. Porque principalmente que o Tite é um cara que é o... O Corr já falou isso. Você pode... Ah, não é bonito, muitas vezes e tal. Mas ele te dá resultado, cara. E quando você tem jogadores de qualidade que entendem muito o que ele tá falando também, facilita. E o Flamengo tá cada dia mais financeiramente melhor, cada dia com jogadores melhor. Se não tiver uma crise, que eu torço muito pra que tenha, e eu acho que vai ter... Sei não, você torce, sei, Matheus. Você fica afagando o Flamengo. Não, o meu problema não é afagando o Flamengo. Eu estou preocupado porque o Atlético agora tem mais um adversário. Sei lá. Sei lá. Pra ganhar tudo. O que você falou? O Atlético tem mais um adversário. Mais um adversário. É, até esqueci o que ia falar, cara. Ah, é. O Tite. Mas isso aí que você falou é isso mesmo. Tem um fator, assim, muito importante também nesse Flamengo aí. Não tem um cara pra atrapalhar. Não. E outra, os jogadores, cara, quando compram a ideia do técnico, é isso aí, cara. É entrega. Tá vendo os caras fazerem exatamente o que o Tite tá pedindo. Não tem desenrosco. Corre pra caralho. Não tem, tipo, ah, não vou fazer o que o cara pediu. Não, os caras tão fazendo exatamente e as coisas tão fluindo, cara. E outra, isso o Tite sabe fazer bem. Exceto o Gabigol, que tem treta. Uhum. Não adianta, velho. Não adianta. A gente fala, ah, eles vão conversar. Eles são profissionais. Eles conversam. Caralho, o Gabigol vai ficar de escanteio, vai entrar de vez em quando. Ah, mas é ídolo do Flamengo também acho. Acho uma puta sacanagem, caralho. Mas, mas, a verdade... Porque ele é a nossa crise. É verdade. Ele é a nossa crise. O Gabigol é o mensageiro do apocalipse ali dentro. Ele teve três agressões no ano passado e ele participou de zero dela. Exato. Mas ele tava jogando, né? É, mas as festinhas tá rolando. Ué, e por que não? Não, também concordo. Aliás, iria facilmente. Exato. Convite, hein? Manda um convite aí, o Gabigol. Convite. Agora, é isso, sabe? Chegou o Tite ali e falei, pô, vocês tiveram o Vitor Pereira, velho. Pois é, o Sampaoli é maluco. Saiu do Vitor Pereira pro Sampaoli. É isso, cara. E aí? Mas sabe o que é doido? O Fábio Santos falou que ele era maluco. Mas sabe o que é doido? Porque, por exemplo, eu acho que o Dorival tem o direito de ficar puto quando se fala que ele faz o arroz com feijão. Mas quando a gente fala isso, é por causa do histórico que vem antes. Então, por exemplo, você traz vários técnicos pra assumir o Flamengo, que os caras querem inventar coisa. Querem, porra, se impor em cima de um time. Acha que é maior que os caras. É, os caras aí querem mostrar serviço, querem mudar. E não compra a ideia. O que é o fazer o arroz com feijão? Não, quer dizer que o Dorival é fraco? Não, quer dizer que ele faz o que tem que ser feito. Não inventa moda. Esse é o arroz com feijão. O Dorival, ele chega no Flamengo, ele tem uma puta equipe e, cara, ele não inventa. Ele vai lá, forma um monte de time. Gabigol, onde é que você se sente mais à vontade pra jogar? Pô, é aqui? Pô, vamos por aí, então. Eu fico curioso por isso, porque o Gabigol, porra, aí a gente tem que dar o mérito também. Dorival, que é o treinador de seleção hoje, é o único técnico que conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos. O único. Ah, e agora, ó, e agora chega o Tite. O Tite é óbvio, mano, a gente já sabe disso. Ele tem a panela dele, fechou, é panela. E ele tem o esquema dele, o esquema é aquele ali, ele vai usar o esquema que ele quer, velho. Ele chega, ele tem a panela dele, então, você já viu quem é, Ceboleco, é... Gabigol tá fora, velho. Isso é evidente. Vai entrar e vai jogar? Vai, claro, é o Gabigol. Agora, dizer que o Gabigol faz pai do time do Tite, do time, dos 22 faz, do time, não faz. Então, mas... Não sei, sabia, porque... Os 14. É, o meu ponto, o meu grande ponto... Dentro assim, o substituição dele não. Não, tá, mas o meu grande ponto é... O que vai ser a dor de cabeça, talvez, e que ele deu sorte, era o Gerson. Porque o Gerson era capitão do time dele. É, isso aí é uma questão muito séria. Óbvio que ele pode poupar, trocar, não é um problema, mas esses caras gostam pra caralho de jogar, né? Claro. E estão certos. Estão no nível, só que agora a competição, ela é outra. Então, assim, por isso que eu falo, se não tiver uma crise, a chance de Flamengo vir muito forte pras três, diferente do ano passado e dos outros, porque o time do Flamengo não tinha acertado, é muito, esse ano a gente ficava falando, brigando, brincando e tal, mas assim, esse ano a chance é muito grande. E aí, eu ia chegar nisso, que assim, o Tite, ele chega e o Tite, ele é um técnico melhor que o Dorival, certo? Todo mundo concorda aqui. Sim, claro. Só que o Tite, ele faz também muito bem o que o Dorival faz, só que ele faz dentro da panela dele. Então ele chega, ele conhece todo mundo e tal, beleza, conheci, pronto, ali ele vai formando. No que ele forma, dentro do que é o time dele, da panela dele, ele forma o que tem que fazer, com times medianos. Com times bons, imagina com um time que tem o Flamengo. Então assim, tem que fazer o certinho e ele consegue fazer os caras correrem por ele, cara. Até porque, outra coisa que ajuda ele é, os caras não vêm bem. Sim. Os caras não vêm bem. Então assim, você pega e forma um time que, pô, os técnicos chegam, querem inventar, chega o Tite lá e fala, ó, é assim que a gente vai jogar, vamos fazer direitinho o que vai acontecer. O Pedro tá à vontade agora, fazer os gols dele e tal. Claro, tá dez gols já. Tá aí, cara, é o time foi, e o Tite é isso. O Tite não vai entregar o que o Jorge Jesus entregava, quatro, cinco, seis. Mas ele vai te dar um equilíbrio. E ele vai te dar um equilíbrio, um equilíbrio que funciona. O negócio é que assim, o Flamengo, depois desse jogo, se tornou a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Até então. Coisa do Tite. Sim, totalmente. Não tomar gol é um mérito muito grande. E o Tite também consegue o quê? E o Rossi não tomou nenhum, né? Não tomou. Ele mantém o... Ele defende bem, mas ele mantém muita bola no campo de ataque o tempo todo. O que o Tite rouba de bola e tal, no meio de campo, justamente com esses jogadores, é muito, muito eficiente. E não só isso também. O que o Tite fez? Desde 2019 pra cá, o Flamengo nunca jogou de time titular principal com 4-3-3. Não fazia isso. Então o que é isso? Na verdade, eu acho que o Tite faz um negócio que é importante fazer também. Que é o quê? Você vê as peças que você tem e você utiliza eles da melhor maneira possível. Você não tenta encaixar o esquema na sua cabeça com os caras ali. O Cebolinha não conseguia jogar no 4-4-2 porque ele é ponta. Exatamente. Então ele falou, esses jogadores que eu tenho... É óbvio, né? Sim, mas é óbvio. Mas não é, entendeu? Os técnicos não fazem isso. Mas é exatamente isso que eu tô falando, que é o fazer o arroz com feijão correto. Se você tem um ponta, não existe 4-4-2. Mas aí a pergunta é muito louca. É isso, perfeito. Só que a grande situação que eu acho que os outros vieram e eles tiveram que enfrentar é porque o Sampaoli só jogava no 4-3-3 e não jogou assim no Flamengo. Não fazia sentido. O Sampaoli, em cada jogo, ele tinha alguma coisa. Claramente, o Cebolinha não era... Só não pede. O Sampaoli não veio pro Flamengo. É. Esse careca que veio é outro. Não, e outra parada. O Cebolinha, ele era visto como reserva do Flamengo. Desde que foi comprado. É, e o problema é que como eles encaixavam o Gabigol e o Pedro. Essa era a situação. E você, pra esses dois jogarem juntos, é o 4-4-2 ou igual você fez o Dorival, que era um 4-3-3, que o Gabigol praticamente jogava de ponta, só que na hora da marcação virava um 4-4-2 e ele fechava, porque aí o Bruno Henrique voltava. Só que na grande situação ali, é que tipo, quando o Tite chega, ele já tem um esquema. E o esquema dele é, os pontas precisam voltar. Muito. Precisam voltar. O Bruno Henrique, eu acho que a maior dor de cabeça dele é onde ele vai colocar o Bruno Henrique. Pois é, porque ele quer botar o Bruno Henrique. Ontem foi muito doido isso, porque assim, o lance que o cara expulso é o Cebolinha que dá a arrancada. Ele tava antes da linha de meio de campo. E ele vai dar a arrancada e toma porrada. Ele tava muito atrás. Ele tava ajudando. Porque esse que é o negócio. Fôlego dos dois pontos, que o Luiz Aroujo e o Cebolinha. Cara, o Luiz Aroujo e o Cebolinha são melhores jogadores que o Bruno Henrique? Não são. Só que eles vão fazer essa função melhor. E o Cebolinha. Até pela idade. E o Cebolinha jogou com o Tite na seleção. E aí assim, quando o Tite começa a fazer substituições, não dá pra tirar o Cebolinha. Ele tava atazanando a defesa flumente. E não dava pra mudar ele de lado, porque ele já fez isso. Botou o Bruno Henrique e botou o Cebolinha pro outro lado. Aí nesse botou o Bruno Henrique do outro lado. Sabe qual é o lugar do Luiz Aroujo? A situação que tá hoje é que não tem como mudar de ninguém do meio pra frente. Não tem, pô. Essa que é a situação. Não tem como. E assim, na zaga, até pro Leofitz entrar, cara, é difícil. Porque o Fabinho Brun tá jogando muito também, velho. Não tem que falar do Fabinho Brun. E o Varela, pra dar a palavra pro Mourinho, não tem reserva, né, Mourinho? É, esse que é o problema. Não tem mesmo, não tem reserva à altura. Então assim, realmente... E o Fluminense sendo eliminado na próxima semana, o que é o mais provável. Não é, né? Futebol. O que já aconteceu. Negativo. Isso foi uma situação. Exatamente isso. Que o próprio Fluminense focou, né? O Fluminense toma aquele pau do Botafogo, né? Perdeu cinco... Pô, perder cinco... Caraca, eu acho que eu... Pô, perder cinco seguidas do Botafogo, gente. Quem que perdeu... Eu acho que não tem ninguém que perdeu cinco seguidas do Botafogo no futebol brasileiro. Eu acho que só o Fluminense. Cinco partidas seguidas. Ah, ninguém enfrenta tanto o Botafogo. Tanto, tudo bem. Pô, cinco seguidas do Botafogo é brincadeira, pô. Acho que é um pouco de desdém aí da sua... Não, não, é. Não, 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 vamos lá. Qualquer clássico, o Cláss. Não, vamos lá. Do Fluminense ou do Botafogo, porque eu acho que é respeito com os dois. Exato, exato. É o negócio de soberba, sabe? Não, não, não. É o olhar. É aquele olhar curto, sabe? Quando você entra num restaurante muito chique e aí fica aquele olhar meio torto. Mais ou menos isso aí. Mas você pega qualquer clássico do Brasil. Não, eu não tô zoando o Botafogo dessa vez, juro. Tá zoando pra caralho, cara. Vai se mudeu, cara. Se fuder, pô. Porque olha só, pega qualquer clássico. Algum clássico aí de algum paulista, menino, seja o que for. Tá cinco vitórias seguidas. Vitórias. Tá duas só. Então, você entende? É muita coisa se perder o clássico cinco seguidas, pô. Vou fazer uma pesquisa aqui. Contra o Palmeiras, acho que a gente chegou primeiro. Acho que não, sempre tem um empate. Eu falo de empate, pô. Não tem um empate aqui, outro ali. Porque, ó, Corinthians e Palmeiras teve uns empates aí pra ajudar nós. Ah, não, tem o Atlético América, né? Não, mas tá certo, é os níveis. É isso. É. Entendeu? O cara mesmo, cês tão vendo como preciso. Aí cês tão falando de rival, é rival, é rival, é rival. O América é rival? Ué, os caras se consideram. Não, você é que falou, hein. Os caras se consideram. O cara puxou o América, ele igualou o Atlético Mineiro. E os caras falam. Porque, assim, nos últimos 30 jogos o América ganhou um. Então, mas foi o senhor que puxou o América. Não, eu falei nada. Não. Não, porque ele falou que tem cinco jogos. Eu falei, tem a soberania do galão. Então, assim, é uma situação que... Ó, o Corinthians não ganha do Palmeiras a sete clássicos. Não, tudo bem, mas tem empates, né? Perder cinco seguintes. Tem vários empates, né? Tem vários empates. É isso que eu falei, isso aí que salvou nós. Tem só três vitórias do Palmeiras, quatro vitórias do Palmeiras, o resto tem empates. É, então se o Fluminense tivesse ganhado o Botafogo já, eliminado e tal, né? Classificava em segundo, né? E não tava nessa situação e iria pegar, eu acho que o Vasco, né? Acho que pegar o Vasco, né? O Nova Iguaçu que ia ficar em... Não, ia pegar o Nova Iguaçu. Não, o Vasco faria em quarto, seria a Fluminense. Então, seria a Fluminense no Nova Iguaçu, não foi e tá nessa situação. E aí, vamos ver como é que vai ser no próximo fim de semana, que vai ser a definição disso aí. De novo, muito difícil, o Tite não tá tomando gol com esse time, o Fluminense precisa fazer três, ou seja, ele vai pra cima, né? E a gente vê o que acontece. O que é isso agora? Tem que fazer três no Potomar, né? É, tem que fazer três gols de diferença. De diferença, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, mas, né? Mas... O que a gente pode esperar de um cara que a gente ainda vai entender? O que ele tá fazendo no futebol. Daqui a 20 anos, entendeu? Caraca, essa semana teve mais disso, mas eu não aguento. Mas se você, Dava, não acreditar no cara, que é tipo que o Cruyff é pro mundo, ele é aqui pro Brasil... Faz um corte aí, galera. Hã? Se ele passar... Ó, tem que ir. Então, mas se ele passar é justamente isso que eu tô falando. O cara é o Cruyff do Brasil, pô. Com o Fluminense classificado, merece o corte com a música do Edith e do Mourinho, aquela money man, tem que ter, pô. O cara é simplesmente incompreendido na nossa época. Mas ele é, a gente não tem capacidade cognitiva ainda. É verdade. Então ele tem que ir a obrigação de passar do Flamengo. Não, obrigação. Aí você mudou de discurso. 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 Como assim? Ele tem que não surpreender, é diferente. Não, 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 não. O cara que tá na modernidade, anos luz à frente do futebol brasileiro... Não, ele não tá na modernidade, ele tá no futuro. Ô, Dava, mas assim, se o Fusão fizer 2x0 e acabar o jogo do Flamengo passa, ia ser um gostinho de derrota, não ia. Não, ia ser ruim, realmente. Mas nós ficamos. É só um agridoce, vai. É, mas esse time do Flamengo não é pra tomar, não é. Do jeito que tá jogando, continuar jogando bem, focado e tal. Eu acho difícil. Sabe, muito... Dito isso, Fluminense 3x1, não vai ser suficiente. Ô, mas sabe o que é doido? Tudo isso que a gente tá falando, Mengão, Fluminense, o caralho, é no campeonato carioca, velho. O poderoso, mais forte. Eu tô falando sério, essa porra não premia ninguém a nada, cara. É isso aí. Isso é uma merda, velho. Eu não sei se vocês viram, mas a Federação Paulista, a CBF, se eu não me engano, obrigou a Federação Paulista a diminuir 4 datas ano que vem pro Paulista. Eles tão vendo como é que eles vão mexer no regulamento pra chegar nisso. Graças a Deus. É, porque eu acho que é muito mesmo. É porque tem quartas, né? O Paulista tem quartas, né? Tem quartas. É um saco, o campeonato fica chaco, demora pra caralho. Tem quartas, tem mais times participando, não? Pô, ia ser legal, hein? Porque o Paulista, se tiver, por exemplo, só for semifinal final, vai ficar uma galerinha de pé. Vai ficar uma galerinha de fora, é, sim, sim. Então, vou voltar.